Passa o tempo e ela não dá de voltar Estou sozinho e o desejo é me rondar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Estou sozinho e o desejo é me rondar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Teu cheiro no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar Obrigado